Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos oito expressões com D em francês. Hoje fazemos o caminho inverso e temos expressões em português com correspondente em francês. Nós já começamos, mas lembra de pegar o seu guia de conversação em francês. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. É gratuito, é só acessar o seu. E se você não quiser perder nada, é ficar a par de tudo o que acontece aqui no YouTube, no blog ou lá no Instagram, junte-se ao nosso grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, lá sua tia não vai te dar bom dia, ou se você preferir, no canal do Telegram. Os links também estão na descrição. Agora começamos. Nossa primeira expressão é de cabeça para baixo, que em francês vamos dizer la tête en bas, la tête en bas. Nós temos um exemplo. O quadro estava de cabeça para baixo. Le tableau était la tête en bas. Então, de cabeça para baixo, la tête en bas. E nossa segunda expressão é de braços abertos, que em francês, a bras ouverts. Eu vou juntar a bras e o ver, vai ter um som de Z, tá? A bras ouverts. Nós temos um exemplo. Nos receberam de braços abertos. On nous a reçu a bras ouverts. On nous a reçu a bras ouverts. Nós temos a número 3, de cabo a rabo, do começo ao fim, que em francês é du début à la fin. Eu li o livro, de cabo a rabo. J'ai lu le livre, de cabo a rabo, do começo ao fim. Expressão número 4 é de cima para baixo. De haut en bas. De haut en bas. Ele olhou de cima para baixo e não achou nada. Il a regardé de haut en bas e n'a rien trouvé. Il a regardé de haut en bas e n'a rien trouvé. Expressão número 5, de dentro para fora, do avesso, que é à l'envers. À l'envers. Ela colocou seu casaco do avesso, de dentro para fora. Ela me se veste à l'envers. Então, tranquilinho, né? À l'envers. Número 6, de fato, vraiment. Se de fato ele ligou, não deixou recado. A número 7, de forma que, nós usamos porque, mais o verbo no subjuntivo. Fale com ele de forma que ele não se sinta sozinho. Parle avec lui, porque il ne se sente pas seul. É a nossa última expressão de hoje. Bem rapidinho esse vídeo, tá? De longe, literalmente, é de loin. Ela é de longe a melhor. Ela é de loin la meilleure. Ela é de loin la meilleure. Ficamos por aqui e nos vemos em breve. On se voit!